Chá de hibisco, emagrece. Receitas e contraindicações. O chá de hibisco é uma infusão preparada com a parte do cálice do botão seco de uma flor chamada hibiscus abdarifa. Ele tem se tornado o mais novo aliado de quem quer emagrecer, devido às suas propriedades capazes de potencializar os resultados de uma dieta bem regrada com exercícios físicos regulares, além de diminuir a gordura abdominal e dos quadris, pela sua ação diurética. O chá de hibisco emagrece. Mas afinal, o chá de hibisco emagrece? O chá de hibisco emagrece sim sobretudo devido à alta concentração de antocianina. Um pigmento da família dos flavonoides, que tem ação antioxidante, tira boa parte dos radicais livres de cena, e anti-inflamatória, combate a inflamação das células, permitindo que elas voltem a exercer totalmente suas funções. Resultado, o organismo deixa de acumular toxinas e substâncias inimigas que dificultam o emagrecimento. Outras substâncias, enzimas e muscilagens, presentes nesse chá, são as responsáveis pela dúvida. Chá de hibisco emagrece. No estômago, facilitam a digestão. E no intestino, impedem parte da absorção do carboidrato e da gordura dos alimentos. Para os rins, esse chá anula temporariamente a ação do hormônio antidiurético, quando o organismo aproveita para se livrar do excesso de líquidos. O chá de hibisco tem vitaminas C, que diminui a pressão na parede dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação, e cálcio, mineral importantíssimo para os ossos e um facilitador na perda de peso, segundo estudos recentes. Um estudo recente evidenciou que um grupo de pessoas com sobrepeso que consumiram tiveram seus níveis de gordura no fígado diminuídos de forma considerável. O estudo afirma que isto se deve à quantidade de polifenóis contidas no chá. Além disso, ele também pode ainda prevenir a esteatose hepática, fígado gorduroso, não alcoólica. Quais os benefícios do chá de hibisco? 1. Para emagrecer. A mesma pesquisa citada acima concluiu que o chá de hibisco é capaz de reduzir a adipogênese. Este processo consiste na maturação celular no qual as células pré-adipócitas se convertem em adipócitos maduros, e quanto mais adipócitos, mais gordura no corpo. 2. Controlar o colesterol. Um estudo publicado no jornal Of Alternative and Complementary Medicine feito com 53 pacientes portadores de diabetes concluiu que o consumo do chá de hibisco contribui para a diminuição do colesterol ruim, LDL, e aumento do colesterol bom, HDL. A bebida diminuiu o colesterol LDL em 8% e aumentou o HDL em 16,7%. 3. Bi possui a ação diurética. O chá de hibisco tem efeito diurético, por isso é um aliado para evitar a retenção de líquidos. Um estudo publicado no jornal Of Etinoparmacology da Sociedade Internacional de Etinofarmacologia, observou que o flavonoide quercetina presente na bebida é um dos nutrientes que ajuda a proporcionar esta ação. Outros benefícios do chá de hibisco. Estimula a queima de gordura corporal diminuindo assim os níveis no organismo. Além disso, impede o armazenamento e evita o acúmulo de gorduras ainda não metabolizados. Facilita a digestão e possui ácidos orgânicos só com a forma do botão seco. Além disso, regulariza o intestino e deixa o corpo em boa forma o que pode ajudar na perda de peso. Seu efeito combate a retenção dos líquidos. Além disso, apresenta ação antioxidante. Proteja o sistema cardíaco. Além disso, controla o colesterol quando aliado a uma alimentação saudável. Apresenta efeito vasodilatador à saúde. Além disso, regula a pressão arterial, responsável por baixar a pressão. Isso é, se você possui pressão baixa, cuidado ao tomar esse chá. Como tomar chá de hibisco? A sugestão de preparo listada acima rende 2 xícaras da bebida, que podem ser tomadas pela manhã ou entre as refeições. Como objetivo do chá é melhorar o metabolismo e também desintoxiar o organismo. Evite o uso de açúcar e adoçante. Para minimizar a incidência de possíveis efeitos colaterais, evite tomar mais que 2 ou 3 xícaras de chá ao dia. Também é aconselhável intercalar uma semana sem o chá a cada 15 dias de consumo diário da bebida. Como fazer chá de hibisco? Você vai precisar dos seguintes ingredientes. 1 litro de água. 2 colheres de sopa do hibisco. Pode ser o botão seco. Você também pode acrescentar outros ingredientes caso queira.